Vem comigo meu Brasil Vai Sai do bem que o comandante chegou Vai, vai Lourdes e Dias Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando com agórios, na boa tipo a sacou Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando com agórios, na boa tipo a sacou Parecia até um frevo, naquele cai ou não cai Parecia até um frevo, naquele vai ou não vai Parecia até um frevo, naquele cai ou não cai Parecia até um frevo, naquele vai ou não vai Entra a coça, vai Nossa, com dança agora Na dança do coça, não Na coça, bora Entra a coça, com dança agora Na dança do coça Vocês em casa aí, faz assim ó Vem com o avião Começou o São João Vem com o avião Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando com agórios, na boa tipo a sacou Vem, vem Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando com agórios, na boa tipo a sacou Parecia até um frevo, naquele cai ou não cai Parecia até um frevo, naquele vai ou não vai Parecia até um frevo, naquele cai ou não cai Parecia até um frevo, naquele vai ou não vai Entra a coça, vai Nossa, com dança agora Na dança do coça Fica de fora, não vem pra cá Entra a coça, com dança agora Na dança do coça Não fica a coça agora É o sonjão do comandante Carvalho, ajude-me a misturar Não para não que tá apenas começando, vamos embora ali 1, 2, 3, 4, vai Eita porrazinho Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro come, o tempo escuro dá memória, o tempo é quente, o dragão é moraz Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente e pra trás Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente, o tempo escuro dá memória, o tempo é quente, o dragão é moraz Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente, só pra frente, Deus quiser Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras Todo mundo em casa aí, faça a cadeira, faça o sofá Vem com o comandante que começou agora Forrá, começou agora Começou o São João E quantos aqui ouvem os olhos eram de fé E quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram em belo e outros verão Outonos caindo seco no solo da minha mão E gemeiram entre cabeças a ponta do esporão Incomandante, vem, a noite é nossa, eu sou nosso A folha que não me toque o medo da solidão E desemboca no... A bunda do cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor Basta a folha e vem comandante Vem, vem, vem É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Vem, vem, vem É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Vem, vem, vem Vem, vem Vem, comandante Cavalheiro e comandante Comandante e comandante Vai Vem, vem São João, vai Vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem E quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos anão a Pela mulher Quantos homens eram o inverno e outros verão Outono caindo seco no solo da minha mão Gemeirão entre cabeças a ponta do esporão A folha do nome toca e o medo da solidão E veneno meu companheiro dizantar no cantador E desembocar no primeiro Vamos embora meu Brasil com o momentário Ei, 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 ei É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha E o olho cego vagueia procurando o corum É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha E o olho cego vagueia procurando o corum A trança toda vermelha Eita menino Pode dançar Aqui, 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 aqui Lundicebias Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar No teu amor Vou desfrutar, me lambuzar Nesse calor Tá quente Te agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveitar Entra com tudo a banda do chão de avião Pois é, olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Para quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom não tá depois Quem tá fora quer o quê? Vai, você na sua casa e eu aqui, ó Cavaleiro e Xane, a minha Vai, vai, vai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Mas quem tá dentro não sai Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá... Ai Mas quem tá dentro não sai, vem Vou me perder Minha... Isso aqui... Vem, Corrião Te agarrar O gosto é o quê? Esse calor Vem, Corrião, vem Te agarrar Pra descontar Minha paixão Tá quente aqui, ó Aproveita, aproveita aí Que eu aproveito e que é bora Levanta aí Vamos embora, menino Pois é, olha, isso aqui tá muito... Isso aqui tá bom demais Para quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, vai Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quer entrar Pois é, olha, isso aqui tá muito bom Muito bom, muito bom Uh Olha quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha, isso aqui tá muito bom Olha quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Bora ali Isso é Sanjo, menino Sandy Oi É nóis Parilhão, parilhão, parilhão Nada Você em casa e você é você Compartilha, manda pra todo mundo Manda Não é fake news, não é verdade É cheio de avião na sua casa do São João Longe pode ser Pagulhas, pontas de agulhas Abrilhão-estrelas de São João Bahia dos�tais, issociațiados Segura as pontas, meu coração Em bombas, na guerra, a magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Agulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Babados, choques e chachados, segura as pontas do meu coração Bombas, na guerra, a magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor E nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Há de aquela fogueira que me esquentava a vida inteira Até na noite, sempre a primeira festa no interior Há de aquela fogueira que me esquentava a vida inteira Até na noite, sempre a primeira festa no interior Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Babados, choques e chachados, segura as pontas do meu coração Bombas, na guerra, a magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Há de aquela fogueira que me esquentava a vida inteira Até na noite, sempre a primeira festa no interior Há de aquela fogueira que me esquentava a vida inteira Até na noite, sempre a primeira festa no interior Caruaru, Campina Grande, Bahia, Mossoró, Petrolina Meu Brasil inteiro, meu sonho, que saudade A gente vai voltar e vai voltar mais forte O que explica a vida inteira Começamos! A pega do fogo! Lourdes Cedias Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas Estrelas no salão, lua cheia de balão Seus olhinhos de fogueira me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Que perninhas, moleque? São João na roça Vem, vem! Dança São João Todo mundo, vem daí! Vai, vai! Que raça de milho Roça, meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Seu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho Roça, roça Roça sim Vem com o Xanin Roça mulata Roça batata Roça sim Vem, comandante Olha o São João Ei! Vai! Chão de avião e cavaleira Cavaleira e chão de avião na fogueira Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas Estrelas no salão Lua cheia de balão Seus olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas Que perninhas, hein? Luiz Fidelis Que letra Que letra Parabéns pra você, meu irmão Luiz Fidelis Vem! E roça admiro Roça meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Seu corpo em mim Roça admiro Roça meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça mulata Vem! Roça! Roça! Roça sim E vem puxadinho Vem! Vem! Uh! Vem com a mandada Vai! 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 Estamos aqui, Jovem! Estamos aqui Compartilha Começou agora Tô suado já Mas começou agora Compartilha Compartilha Foi aqui que me deram o forró Foi? Pois toma! Vai! Chama! 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 Vai! Vai! Olha a pegada do menino do apodinho Vai! Eita! Vai! Chama! Lourdes Cedias E quando tu balança da honra na minha Ei! Quando tu balança da honra na minha Pensa Quando tu balança da honra na minha Pensa E quando tu balança da honra E madrugada entrando e o fone gemendo Boa e aço pina e o suor descendo E não tava bebo, já tava querendo Eu tava aliando, ia te dizendo E quando tu balança da honra na minha Pensa E quando tu balança da honra na minha Pensa E quando tu balança da honra na minha Pensa Pensa Estácio A maior A maior A maior A maior A maior Se é a maior Tá comandante Tamo junto Lourdes Cedias Pensa E quando tu balança da honra na minha Pensa E quando tu balança da honra na minha Pensa E aí Olha que madrugada entrando e eu naquele Pensa E o fone gemendo E aí Só quem tava mesmo Tava querendo E eu trabalhando Eu ia te dizendo Não é que Quando tu balança E quando tu balança da alma na minha Vai naquinha barra quebrando e eu naquele jogo Tava me esquentando, mesmo sem ter fogo Tainaro G, Tainaro G Obrigado por tomar conta do meu Twitter Se não fosse você, não deixava não E quando tu balança da alma na minha Vai naquinha barra quebrando e eu naquele jogo Vai, vai, uh E quando tu balança da alma na minha Quando tu balança Quando tu Chama na pegada do Gordiva Chama, chama Eita Minha amiga Laura Brito, Laura Brito Comanda meu Tik Tok que daqui a pouco eu volto Daqui a pouco Vem, vem Chama no forró do comandante Vai, vai Um abração pra Betânia Nordestina também tá comigo Todos os Betânia tá comigo Lourdes e Bias Em toda festa de embarro Eu quero ver forró Vou dançar forró Vou me balançar Dançar agarradinho Rostinho com rostinho Sentir o teu carinho Quero ouvir você Fugar em toda festa de embarro Eu quero ver forró Vou dançar forró Vou me balançar Dançar agarradinho Rostinho com rostinho Sentir o teu carinho É bom agora, olha E quando tá por comandante Todo mundo quer dançar Mas todo mundo se sacode Forró é da pesada E ninguém quer ficar parado Quando bota na balança Chama, chama, chama Forró pesado Olha, forró pesado Forró pesado Forró pesado A moçada se ia sair E ninguém quer ficar parado Forró, forró, forró Vai, que forró, hein A moçada se ia sair E ninguém quer ficar parado Forró pesado Forró pesado A moçada se ia sair E ninguém quer ficar parado Meu amigo Alex Meu amigo Álvaro Garajás Maior home center Que é do Nordeste também Tamo junto, papai Olha o dominó, hein Tá pegando fogo, DJ Longe cedias Em toda festa de embarro Eu quero ver forró Toda essa forró Vou me balançar Dançar agarradinho Rostinho com rostinho Sentir o teu carinho Eu quero ver Em toda festa de embarro Eu quero ver forró Vou dançar forró Dançar agarradinho Rostinho com rostinho Sentir o teu carinho Eu quero ver E quando toca o forró Mas todo mundo quer dançar Vem, vem, vem Olha o forró Ainda pesado E ninguém quer ficar parado Quando bota na balança É o que? Chama, chama, chama Forró pesado Não quer peça Vai na balança Dia do menino Porró pesado Porró pesado Porró pesado Porró pesado Porró pesado Porró pesado Em nome de Skol A minha cerveja Beba com moderação Mas beba Skol Com o comandante Tem avião Ei, ei Foca na sanfona Foca na sanfona Vai agora, vai, vai Eita Chama, chama Pega o ventilador Pro sanfoneiro Pelo amor de Deus Vai Lundicebias Ah, e todo tempo Quanto o rap Pra mim é pouco Pra dançar com meu Venzinho Numa sala de Olha aqui Todo, todo tempo Quanto o rap Pra mim é pouco Pra dançar com meu Venzinho Numa sala de Recor Enquanto o pole Tá tocando Tá gemendo Tão sonho e vou dizendo Que eu sofrei Pra ela só E ninguém nota Que eu estou Limpacarando Nosso amor Você em casa E vai Aquele jeitinho Vai Ai, ui Chama Vem, vem Eita Olha aqui Todo tempo É pra mim é pouco Passar com meu Venzinho Numa sala Só Fico triste Quando o dia amanhece Meu Deus Se eu pudesse Acabar Pra nós viver Igualada Sangue e sul Seu Luiz Obrigado por tudo Que você deixou Todo, todo tempo Chama Vai 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 Olha aqui Todo tempo Eu tô É pra minha Volta Dançar Com meu Vale 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 Vai Vai Vem Vem Só 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 na sacanagem Sandy Avião Todo, 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 todo tempo É Ai Chama Sabe nem brincar Nome dele é Li Olha aqui Todo tempo Quanto é pra mim é pouco E todo tempo Quanto é pra mim é pouco Pra dançar com meu Venzinho Numa sala de revô E enquanto o fone Vai tocando Vai gemendo Vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe paquete Saquei a cara do seu Zé Alexandre Alô papai Um beijo E todo Tuto 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 Jama 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 Vai E todo É Vai 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 Todo, 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 todo tempo É pra mim é pouco Uh Vai E todo Tempo É pra mim é pouco Se tem uma pora Não é só cobrada Vai Tá pegando fogo Pesado Fica aí Essa o Brasil inteiro canta Vem, vem Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou, nem vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho um dia em ser feliz Leve a sério, só depende de você ser feliz Passa por onde que você consegue Pra que chorar suas mágoas Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água E dá-se o shot da alegria Você em casa vem, comandante, comandante Mudeu um pouquinho, viu Tato? Mudeu um pouquinho, mudeu um pouquinho Mudeu um pouquinho, mudeu o molhozinho do comandante O molhozinho Mudeu um pouquinho, mudeu um pouquinho, mudeu um pouquinho Você é São João, cavalheiro e comandante Olha que se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou, nem vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonho um dia em ser feliz Leve a sério, seja feliz Seja feliz Vem, vem Vai pra que chorar suas mágoas Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água E dá-se o shot Pega a radinha, vai que se amou E se acaso, vai Vai, assim Onde você diz Olha meu DJ Fala massa Tato O único forró que veio do sul para o nordeste Um beijão pra todos os nordestinos Morando em São Paulo Rio de Janeiro, Minas Gerais É o Brasil inteiro Vai Não para e não Eita Jante avião Sou eu Novo inteiro é com internet O comandante é qualidade Até assim Vai Vem se empurrar, cai Vai Load CDs Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor treinar e lutar pelo que eu quiser Mas pera aí Comandante tocando e muita gente Aê Não é hora pra chorar Chore não Olha também não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento seja em mim qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escutar meu coração É na pegada do menino Deixando em avião Na Sudobim Na Cego V Esse choque faz milagre acontecer Na Sudobim Na Cego V Esse choque faz milagre acontecer Na Sudobim Na Cego V Esse choque faz milagre acontecer Na Sudobim Na Cego V E o comandante faz milagre acontecer Escrevi seu nome na areia Minha negra, sai da tua veia E veja só, você é a única que não... Então o que será que esse amor é o que eu ainda? Esse tá uma banda bonita, ó o look da banda, o look, o look, o look Todo linha cruzada, é papai, até o rosto é bonito Então melhor treinar e lutar pelo que eu quiser Mas pera aí, ou se o chão de toca onde muita gente é E não é hora pra... Porém não é verdade se eu falar de amor Rapaz, se eu canto esse sentimento, seja ele igual for O lado bom da festa é aqui, rapaz Me leva onde eu quero ir Essa salsicha aqui não tem condição não Deixa acabar a música pra tu ver Bate não, vem E ti, 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 paixão Ê, na surdo ouvi, tá cego ver O comandante faz milagre acontecer Ê, na surdo ouvi, tá cego ver O comandante faz milagre acontecer Ê, na surdo ouvi, tá cego ver O tatu fala, a mança faz acontecer Ê, só depende de você fazer acontecer Isso é a live do comandante, junto com a cavaleira Junto com a galera toda Isso é bom demais Ê, ê, ê Uh, ê Malu Alimentos, alimentando o Brasil Nesse é jovem, irmão Só dá malu É flocão que são Isso é o amigo do teclado e lê a show vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de minha autoria, viu Quero deixar aqui no meio uma alusão pro meu parceiro MP Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo alô Pro meu parceiro Claro, do Paredão da Tapioca Vá Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Me machucou Demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou Demais Chama Chama assim ó Você me machucou Você me machucou Periu meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Você me machucou Me machucou Me machucou Demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou Demais Chama 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 Você me machucou Periu meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão